Nas vendas online, há você e o seu negócio de um lado e o seu potencial cliente do outro. E a grande pergunta é, como reduzir essa distância? E uma das respostas é utilizar a estratégia O Mini Channel, que é basicamente integrar diferentes canais de venda para proporcionar uma experiência de compra unificada e conveniente aos seus clientes. E se você vende na internet, sabe que o Instagram e a funcionalidade de compras dele, o Instagram Shopping, tem um papel fundamental para te ajudar a conectar o seu negócio com o seu público. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Letícia Santana, faço parte aqui do time da Nuvem Shopping. E para começar esse vídeo, já chacoalhando as suas ideias por aí, eu quero que você saiba que mais de 80% dos marejistas utilizam as redes sociais para impulsionar as vendas. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa integração entre Nuvem Shopping e Instagram Shopping de forma super prática e direto ao ponto. E você pode ativar o Instagram Shopping na sua loja em qualquer um dos planos Nuvem Shopping, viu? Incluindo o plano gratuito. No primeiro link da descrição, você pode criar a sua loja online sem gastar nada e utilizar dessa forma gratuita pelo tempo que quiser. Mas se você for optar por começar usando um dos planos pagos, a notícia boa é que nesse mesmo link você ainda garante um desconto especial. Então, considerando que você já está com a sua loja virtual pronta, para ativar a funcionalidade do Instagram, você vai precisar ter um perfil comercial, uma página da sua marca no Facebook e uma conta no gerenciador de anúncios do Face também. Acompanhe aqui comigo. Vai em canais de venda, depois em Facebook Shopping e clique em conectar conta. Este botão aqui. Outra coisa que você precisa fazer nesse momento é conectar a conta do Instagram no Facebook, tanto no gerenciador de negócios, quanto na página que você criou para a sua marca. Então, acesse o painel de configurações de negócios do Facebook, depois siga pelo caminho contas e contas do Instagram. Clique em adicionar e nesta janela pop-up aqui, você vai clicar no botão conectar sua conta do Instagram. Feito isso, outra janela será aberta também, com a opção para continuar com o usuário, se já estiver com o Instagram conectado no seu navegador, ou para fazer o login na conta. Aí é só selecionar sua conta de anúncios e depois clicar em concluir. E pronto, o perfil comercial do Instagram foi vinculado ao gerenciador de negócios do Facebook. Uma sugestão aqui, nessa sua conta do Instagram, você pode também conectar o perfil à sua página do Facebook. É uma etapa opcional, sim, mas esse recurso pode ser muito útil caso você queira fazer publicações simultâneas e criar campanhas nos dois canais ao mesmo tempo. E para isso, durante a configuração da conta do Instagram no seu dispositivo, você deve clicar na opção meta central de contas, depois em compartilhamento entre perfis e, por fim, clique em adicionar contas. Bom, agora, para você ter acesso à ferramenta de compras do Instagram, ou Instagram Shopping, é necessário realizar uma validação do domínio como medida de segurança do próprio Facebook. Presta bastante atenção nesta parte aqui. No menu lateral das configurações do gerenciador de negócios, procure por segurança da marca. Depois, vá em domínios. E para adicionar um novo domínio, você vai clicar neste botão aqui de adicionar. E após isso, nesta outra janela pop-up, você preenche o campo colocando o link do seu domínio no Venshop. E para encontrar qual que é o seu domínio na sua loja no Venshop, você pode acessar o seu painel administrador, vir em configurações e procurar por domínios. E na hora de preencher este campo lá no Facebook, vamos alternar aqui as páginas. A orientação é não incluir esta parte inicial do seu domínio. Então, clique em adicionar. E após a página ser atualizada, você vai ver esta tela aqui. Em verificar seu domínio, você deve clicar na seta para visualizar as opções. E entre todas, você vai selecionar esta aqui. Na seção adicionar uma meta tag, clique sobre o código para copiar. E após isso, volte aqui no painel da sua nuvem shopping. Depois, clique aqui em Instagram Shopping. Chegando nesta parte, procure então pelo botão chamado inserir meta tag. Cole a meta tag neste campo aqui. E para finalizar, é só clicar em salvar alterações. E olha só, eu recomendo que você vá assistindo este vídeo, fazendo pausas para você não se perder. Tem várias etapinhas, então você precisa prestar bastante atenção em cada uma delas. Feito isso, você retorna ao gerenciador de negócios do Facebook, clica em verificar. E este aviso aqui vai aparecer na sua tela, indicando que está tudo certo. Depois que você verificar o domínio, ainda vai ser preciso solicitar, olha só, a ativação do recurso de compras. E enviar também o seu catálogo para revisão do Instagram. Então, pegue o seu celular, abra o aplicativo do Instagram, e depois vá em configurações. Chegando aqui, você vai clicar na opção empresa, e na próxima tela, em configurar compras no Instagram. Ao visualizar esta parte, clique em começar. Selecione o catálogo de produtos vinculado à sua conta do Facebook, e depois disso, clique no botão avançar. Depois, é só selecionar o domínio da sua Nuvem Shopping e vir aqui em avançar mais uma vez. Na próxima tela, você deve revisar se o catálogo e o domínio estão corretos e aceitar os termos. E por fim, basta clicar em enviar para análise, e o próximo botão é o de concluir. E duas coisas importantes para você se atentar, é que primeiro, para conseguir divulgar os produtos cadastrados na sua Nuvem Shopping, nesses canais de venda, será preciso gerar o link XML do seu catálogo, o que você pode fazer também no seu painel do administrador. E eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você ainda não tenha esta etapa pronta. E a segunda coisa é que o processo para o Instagram liberar o Instagram Shopping pode demorar cerca de 4 semanas ou até mais que isso. Só que assim, esse processo depende exclusivamente do Facebook e Instagram. Então, caso você não receba nenhuma comunicação neste prazo, reporte diretamente para a meta. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, mas qualquer dúvida sobre essa integração ou sobre a integração da Nuvem Shopping com outras plataformas, pode deixar aqui nos comentários. Eu vejo você em um próximo conteúdo. Tchau, tchau.